Sou eu massa que pede, moleca Quando o dinheiro é um piante Vem fazer um prateiro, moleca A minha mãe e você Pede ser vestido um novo, moleca A mulher tinha lá que se misturou Pede ser vestido um novo, moleca Sem tirar nem dar prazer Quando chega o cunhaço O ventre da mão do baixo Na dorada do infrigiração E dançar no belo chão De dar um cheiro loucante O baixo do bem-são Das folhas, a lua cheia Saia em meia-norte Meia até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu queria te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu queria te ver Olá, Jansim! Obrigado pela oportunidade! Olá, Jansim! Esse é meu prateiro zig-zag, vamos lá! Vamos, tá tudo bem! A torcinha está trilhada, só com a vida e dançam bem A torcinha está trilhada, só com a vida e dançam bem Eu passei o levo a lua e dançam bem Eu vi eiqueı queira eu que ver Eu passei o levo a lua e dançam bem Eu vi queira eu queira eu que får Eu si amava lá e dança trilhada, só com a vida e dança trilhada, só com a vida e dançam bem E o que a água tá après? E aí E aí